Não, deixa eu só terminar o raciocínio, então. Sim, termina o raciocínio. Foi mal, mano. Rolou um filme. Pega um gelinho pra mim que eu vou tomar uma risca. Mano, eu acho que... Sensacional, né? Eu acho que só tem... Deu um bala no meu blanco. Ah, não, eu fiz amizade com um brasileiro lá também. Ah, e nesse rolê de Amsterdã, a gente conheceu a Red Light... Red Light? Red... É... Red Light District. Red Light District. Como é que... Explica um pouco aí que eu não lembro dele. É o... É porque assim, né? Lá, eu não sei muito bem como funciona o esquema da prostituição. Então, eu não sei se é... Eu acredito que seja legalizado pelo que a gente viu, né? Eu acho que é legalizado. O Red Light District é um bairro, né? Que tem várias... Vários... É... Lugares assim, mano. É que é estranho, né, Calango? Então, mano, eu não sei nem explicar direito, mano. É um lugar que, tipo... A prostituição, ela é meio como se fosse um produto mesmo, assim. É um produto, né, mano? As pessoas ficam na vitrine, assim. Tipo, os lugares, eles têm uma luz vermelha pra indicar que aquele lugar é daquilo. Entendeu? E tinha várias luzes. Tipo assim, ó. Se aqui é uma pessoa trans, uma luz era de uma cor. Homem era de outra cor. Ah, é? Não reparei essa fita. Tinha. E mulher era de outra cor na barrinha ali. É, então. Mas nesse bairro, que chama Red Light District, é porque, né? Red Lights é por causa das luzes vermelhas que tinham nas vitrines. Porque as pessoas ficavam lá como se fossem meio que produtos mesmo, assim. Tem uma polêmica por trás disso pra caralho. Que a galera protestava. É um tabu. É um tabu total isso aí. É, mas isso aí é um assunto complicado que eu não sei nem o que falar sobre. Mas é estranho porque você chega lá, tem uma mulher literalmente numa vitrine. É, olhando pra você. Aí você passa, olhando pra ela, ela tenta te convencer a, tá ligado? A gastar um dinheiro ali. Mano, e é uma puta rua gigante que tem aquelas casas de strip ao vivo. Tem casa com sexo ao vivo no palco. Mano, é um bagulho, e tipo assim, não é um bagulho que você tem que ir pra conhecer a Mr. Dan. É um bagulho que tá no meio da cidade, que tem mãe com criança passando, vendo, tá ligado? É um bagulho normal. E nós foi lá, a gente queria conhecer. Mas é estranho. O Calango, eu lembro que o Calango até falou pra mim. Mano, isso aí é meio estranho porque você sente o bagulho como um produto, tá ligado? É, mano. Mano, eu fiquei meio desconfortável porque é muito, tipo, isso de você... Tipo, mano, a mina tá na vitrine, tá ligado? É uma vitrine, mano. E ela tá olhando pra você, e você tá olhando pra ela. Tipo, é meio desconfortável. Eu não sei muito. E qual será que é a realidade daquela mina, né? Ninguém, não dá pra nós saber. É, pra eles pode ser muito normal, mas pra mim eu fiquei meio, sei lá, é meio diferente. Eu lembro que rolava vários... Eu lembro que alguém falou que rolava vários protestos nessa parada. Porque tinha muita gente que não... Não... Pedia muita mina pedindo ajuda. A mina, normalmente eram muitos estrangeiros que vinham lá em procura de grana e acabava caindo nessa vida e tudo mais. E tem uma polêmica por trás disso que nós não entra no mérito de falar sobre, eu acho. É. Mas daí nós foi naquela...